Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Justiça em Foco. Você já sabe, é o programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje nós vamos saber como funciona a primeira instância da Justiça Militar da União. É o ramo da Justiça brasileira mais antigo, a Justiça Militar, mas talvez um dos menos conhecidos da população brasileira. Aqui nos estúdios da TV Justiça, a juíza Zilá Maria Calado Fadul Pettersen, titular da primeira auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que abrange o Distrito Federal, Goiás e Tocantins, e diretora do foro. Primeiramente, como sempre, vamos conhecer a trajetória profissional e pessoal da doutora Zilá. Zilá Maria Calado Fadul Pettersen concluiu o curso de Direito na Universidade Federal do Pará. É doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e pós-doutora pela Universidade de Paris. Iniciou a carreira na magistratura na Justiça do Trabalho da 8ª Região, em 1975, e passou a atuar na Justiça Militar da União, em 1980. É juíza titular da primeira auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar e diretora do fórum, com sede em Brasília, desde 1996. Antes, foi titular das auditorias militares sediadas em Bagé, Rio Grande do Sul, São Paulo e Belém do Pará. Doutora Zilá, como sempre, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na TV Justiça. Já tivemos a oportunidade de conversar com ela em outro programa aqui da nossa TV Justiça. Agradecendo a participação dela mais uma vez, portanto. E nós sempre começamos o Justiça em Foco com uma pergunta que já se tornou tradicional, que é o motivo da escolha do direito. Mas, no seu caso, eu vou aprofundar um pouquinho a pergunta, porque nós já sabemos que a história da doutora Zilá, em relação à questão da escolha vocacional, da escolha pelo trabalho, é uma história bastante peculiar, bastante única. Porque, afinal, Estado do Pará, no norte do país, na década de 70, e uma situação de abrir caminhos no sentido, para a mulher brasileira, no sentido de desempenhar uma função tão importante como ocupa hoje. E que começou, na verdade, primeiramente com a intenção de procurar a vocação pela medicina. Como é que foi isso, doutora Zilá? Bem, inicialmente eu quero agradecer a participação aqui. Sempre uma ocasião de dar maior publicidade ao direito militar e à justiça militar da União. Eu acho que, como toda criança, eu quis também ser médica. Eu optei pela medicina quando criança. Na minha época, eu já posso dizer isso, porque eu não sou propriamente da época atual, hein? Na minha época, os casamentos eram bem cedo. E eu, da época, casei muito cedo, antes de entrar na faculdade. Tive que parar os estudos um tempo e, depois, insatisfeita, quis voltar a estudar. E é lógico que, com uma filha já pequena, de um ano, e marido, ele não permitiria que eu fizesse medicina. E eu tive que escolher aquilo que seria mais fácil fazer em termos de faculdade. E eu escolhi direito. Então, ao entrar na faculdade de direito, a Universidade Federal do Pará, ao entrar na faculdade, no primeiro mês, eu verifiquei que, realmente, eu estava no caminho daquilo que me agradava, daquilo que me atraía. E eu me apaixonei pelo direito. E, a partir dali, eu procurei estudar, eu procurei me aprofundar ao máximo em tudo que era ministrado na faculdade. E, realmente, isto me valeu muito, porque, com o curso que eu fiz, ele foi tão bom, tão bom, que todos os concursos que eu fiz, eu prescindi de qualquer tipo de cursinho. Eu já tinha o conhecimento necessário para fazer os concursos, aos quais eu me submeti posteriormente. Começou, primeiramente, na Justiça do Trabalho. Comecei na Justiça do Trabalho. Depois de me formar em direito, eu sempre tive o sonho de ser professora. Não professora de criança, mas professora na universidade. Então, assim que me formei, comecei a lecionar na Universidade Federal do Pará. E o meu primeiro concurso foi lá. E, em seguida, eu fiz o segundo concurso público meu, foi para a Justiça do Trabalho com o juiz. E, aí, fiquei lá cinco anos e de lá saí para a Justiça Militar da União em outro concurso. Como surgiu essa ideia de integrar a Justiça Militar? E eu já adianto uma outra pergunta. Deve ter sido uma ideia que, na época, talvez tenha causado até uma certa estranheza. Aham, com certeza. Para fazer carreira na Justiça Militar, na Justiça do Trabalho, desculpe, eu teria que ir para o interior. O interior do Pará não é interior aqui do Distrito Federal, não é interior de São Paulo, não. É interior do Pará, Amazônia. E eu não queria ir para o interior. Eu não tenho perfil para morar e viver no interior. Então, eu tinha que mudar. E, na época, o único concurso que estava aberto era a Justiça Militar da União, por coincidência, pela primeira vez permitindo o acesso de mulher. Porque, até então, mulher não tinha condições de entrar como magistrado na Justiça Militar da União. Então, eu peguei, eu me inscrevi nesse concurso, exatamente porque ele era o único aberto. E é necessário realçar que, ontem, como hoje, o direito militar era muito desconhecido. Então, eu não sabia nada de direito penal militar. Eu não sabia nada de Justiça Militar. Tive que estudar sozinha. Peguei códigos, fiz pesquisa e estudei aquilo que era necessário, que era pedido no programa. É interessante que, naquela época, 79, isto ocorria. E, hoje, quem quiser fazer um concurso também para a Justiça Militar, tem que procurar ou um cursinho ou estudar sozinho. Porque as faculdades ainda não colocam essa disciplina como regular. Agora, eu ainda saliento o aspecto de que, como eu disse no início, inclusive, da nossa entrevista, o trabalho de desbravamento, porque foi o primeiro concurso em que se admitiu a entrada de mulheres na magistratura da Justiça Militar. E, eu saliento bem, naquela época, um contexto bastante específico. E isso causava estranidade. Houve até uma certa pressão social também, nesse sentido. Mas, como, Justiça Militar? Não foi isso que aconteceu? É, exatamente isso. Eu acho que já falamos sobre isso da outra vez. É claro que a pressão, ela existiu a partir do próprio tribunal, não o tribunal como um órgão, porque ele decidiu admitir mulher, mas de alguns ministros, que era um voto vencido e que, simplesmente, estavam participando da banca. E eu senti essa pressão enquanto fazia as provas orais. Sentia a pressão expressa e não foi nada escondido, não foi nada oculto. O presidente da banca, ele expôs a todos os presentes que ele era contra o ingresso de mulher naquela Justiça. Houve ainda uma outra questão que talvez tenha ficado pendente lá atrás, que foi aquela paixão pela medicina. Digo que ficou pendente porque, posteriormente, a doutora se formou em psicanálise. Foi uma forma de compensar um pouquinho aquela paixão perdida lá atrás? Olha, não propriamente. Porque, na realidade, o ser magistrado, o atuar como juiz, envolve um conhecimento muito complexo e complementar. Não é só o conhecimento do direito que você precisa. Eu, no magistério, hoje, as disciplinas que eu ministro são hermenêutica jurídica e psicologia jurídica. É interessante notar que, quando eu olho os trabalhos que eu fiz, que eu escrevi, os artigos que eu publiquei, ainda quando estudante, e, logo depois, eu vejo em todos eles, e na minha atuação na Justiça do Trabalho, eu vejo em todo momento eu, hermenêutica, tratando da interpretação do direito de uma forma muito ampla, como faço hoje, e também tratando de psicologia. Então, na realidade, a psicologia, ela está aí. Ela foi um grande atrativo para mim, porque ela é indispensável para a atuação do juiz. E a psicanálise foi uma forma de aprofundar esse conhecimento sob um outro ângulo, o ângulo psicanalítico, que é também importante, entendo eu. Então, tudo isto aí voltado à forma pela qual eu, pessoalmente, atuo no direito. Como eu atuo quando elaboro um trabalho qualquer para publicar, ou uma palestra? Como eu atuo quando eu decido uma questão? Procurando interpretar fatos e procurando interpretar o direito. Para interpretar fatos, você tem que conhecer um pouco da personalidade humana, personalidade dos agentes, a personalidade das testemunhas, de todas aquelas pessoas que integram aquela circunstância que envolve o fato ilícito. Então, isto aí está tudo, aparece de uma forma complementar. Nós não podemos afastar a hermenêutica, a psicologia, e pelo viés da psicanálise eu utilizo muito também, e a própria teoria jurídica, a própria teoria jurídica e o direito positivo. E é esse direito que está nos nossos códigos, na nossa Constituição. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça em Foco, que hoje conversa com a juíza titular Zilá Maria Calado Fadu Pettersen. Estamos falando da justiça militar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos. Estamos de volta com o Justiça em Foco, que hoje recebe a juíza titular da primeira auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, doutora Zilá Maria Calado Fadu Pettersen, e diretora de foro. Nós vamos saber agora o que diferencia a justiça militar da justiça civil. Os juízes militares e os tribunais militares são órgãos do poder judiciário. A justiça militar está dividida em federal e estadual. A federal julga os crimes militares praticados por integrantes das Forças Armadas, Exército Marinha e Aeronáutica e civis. E a justiça militar e estadual julga os integrantes das Forças Auxiliares, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Os civis só podem ser julgados pela Justiça Militar Federal quando cometem crimes contra as instituições militares, como o crime contra o patrimônio militar, o tráfico de drogas no quartel e esterionato, inclusive os casos em que alguém recebe indevidamente pensões militares. Embora faça parte do poder judiciário e as decisões estejam sujeitas ao crivo final do Supremo Tribunal Federal, a justiça militar tem algumas peculiaridades técnicas que não permitem, por exemplo, a aplicação de penas alternativas à de prisão, tendo em vista a falta de previsão legal. Entre os processos de grande repercussão analisados pela Justiça Militar está o de Motim envolvendo controladores de voo. Bom, há uma, como já foi dito, um entendimento, ou melhor, uma falta de entendimento, não por uma questão de culpa da população, não é isso, mas uma imagem coletiva que normalmente é associada em relação à Justiça Militar. Já tivemos até entrevista em que houve aquela associação sobre Justiça Militar em filme americano, é corte marcial, e é uma realidade bastante diferenciada, é um ramo especializado da Justiça, como acontece na Justiça Brasileira em geral, que tem uma Justiça do Trabalho, a Justiça Cível, a Justiça Penal. Mas existem questões específicas que são atinentes propriamente, no caso, da Justiça Militar. Eu já vou começar, por exemplo, perguntando de um ponto bastante específico que normalmente as pessoas, inclusive, perguntam. Como a Justiça Militar trata a questão da homossexualidade especificamente? O que está previsto no Código Militar? Há crime, não há crime? O que diz a letra da lei especificamente, em situações assim? É interessante notar, Cadu, o que você está perguntando, está colocando a questão em termos de Justiça Militar. Justiça Militar, ela vai tratar, ela tem uma jurisdição, a Justiça Militar da União, a jurisdição dela é exclusivamente penal. Então, é processar e julgar os crimes militares previstos em lei. Quando nós tratamos dessa questão do homossexualismo e tratamos em termos de administração militar, é uma coisa, Justiça Militar é outra. A sua questão é Justiça Militar. E é isso que vou responder. Nós temos, homossexualismo não pode ser crime. Não pode ser crime porque a própria Constituição, ela obriga que se respeite essas diferenças. Então, são diferenças que têm que ser respeitadas. Discute-se e alega-se que no Código Penal Militar, existe um tipo penal que trata da pederastia, o antigo nome dado ao homossexualismo, masculino, em especial masculino. Quando nós olhamos esse artigo do Código Penal Militar, nós verificamos que há um equívoco, um equívoco do legislador na colocação da rubrica do tipo penal, porque está pederastia e outros atos libidinosos. E, na realidade, o conteúdo do crime, o tipo penal, o conteúdo do tipo penal, ele vai tratar de praticar o militar ou permitir que com ele se pratique atos libidinosos. Aí vem homossexual ou não. Então, não é só homossexual. E onde? Em local sujeito à administração militar. Então, o militar, ele pode permitir isso onde ele quiser fazer. Ele é totalmente livre na vida dele. Agora, no âmbito da administração militar, ele tem que ter um certo respeito. E, por isso, vem no âmbito da administração militar. E a outra colocação, homossexual ou não. O que significa isso? Hoje, nós queremos dar uma conotação perversa à expressão homossexual. Dizendo até que, quando se fala que alguém é homossexual, nós estamos atingindo a dignidade da pessoa. Eu não entendo isso. Eu acho que é só um sentido, como disse, perverso, que está sendo dada a expressão. O que significa homossexual? Do mesmo sexo. Ou não, heterossexual. Sexos diferentes. O que significa? Esse crime, ele pode ser praticado. São atos libidinosos. Ele pode ser praticado por homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem. É a interpretação que pode... É a interpretação dele. Então, o tema pederastia, quer dizer, a rubrica, a palavra pederastia... Ela é datada. Ela deveria ser retirada. É só atos libidinosos. Então, o crime é esse, atos libidinosos. Doutora Zilá, nós temos ainda mais um bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, temos mais perguntas a respeito da estrutura da Justiça Militar. Estamos falando da Justiça Militar da União. Na nossa entrevista de hoje com a doutora Zilá, nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, para continuarmos a nossa conversa aqui nos estúdios da TV Justiça. Só um instante. Estamos de volta com Justiça em Foco. Nossa entrevistada de hoje é a juíza titular da primeira auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, doutora Zilá Maria Calado Fadu Petersen. Nós falávamos justamente já no segundo bloco a respeito de questões específicas da Justiça Militar. Tocamos num ponto importante, inclusive. Eu agora continuo este tema com relação a uma outra questão. Cada ramo da Justiça, embora a Justiça seja uma só, o direito em tese seja um só, mas com o direito a interpretações, inclusive pelo juiz, mas se verifica as diferenças relativas aos fatos que acontecem de acordo com a área de jurisdição. Por exemplo, aqui no Justiça em Foco mesmo, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre tem demandas características, muitas vezes, diferentes de uma demanda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No caso da 11ª Circunscrição e da 12ª, podemos fazer algumas comparações. No caso da 12ª Circunscrição, nós verificamos que nós temos Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Demandas relativas a crimes militares que são criados, por exemplo, do contato de unidades brasileiras com traficantes de drogas ou guerrilheiros das FARC, gera-se uma situação específica. No caso da 11ª, que tem entre as regiões em que há um exercício da jurisdição, por exemplo, Brasília. Quais são os processos mais característicos da sua área de jurisdição especificamente? Bem, Brasília tem uma peculiaridade, é a sede do governo federal e nós temos aqui concentrados os órgãos superiores das três forças. Então, ao lado dessa peculiaridade, nós temos crimes os mais variados, dependendo também da força. Mas tem crimes que estão nas três forças e o que nós vemos, eu entendo que o crime mais comum aqui é contra o patrimônio. O contra o patrimônio. Mas tem um crime que é interessante. Deixando de lado o crime dos controladores do ar, do tráfego aéreo, que são processos relacionados à aeronáutica e estão em andamento, vários estão em andamento ainda, nós verificamos que há um crime aqui que é extremamente praticado, que é a deserção. E é interessante notar isso, porque o exército, por exemplo, ele que recebe um afluxo muito maior de recrutas, nele, deserções são constantes e, às vezes, nós olhamos e nem entendemos como, em determinada unidade militar, aparentemente com um serviço militar mais agradável, as deserções ocorrem. Mas ocorrem por vários problemas, por vários motivos. A grande parte é meninos que vêm do interior, do Nordeste, vêm fora da nossa região e, simplesmente, aqui chegam e não conseguem aqui ficar. Ficam com saudade, querem voltar para visitar a mãe, visitar o pai sem autorização, desertam. Ou, então, vão visitar a namorada sem autorização, que ficou lá no Nordeste, lá na cidadezinha e, depois, pronto, desertam. E temos, também, desertão por insatisfação, por... não houve, assim, um... não foi possível se adaptar ao serviço militar. Imaginou que era uma coisa e, quando começa o serviço militar, vê que é outra coisa. Quantos casos de desertão existem só, especificamente, na 11ª circunscrição? Nós temos vários casos, muitos transformados em processo. Então, esses casos aí são os normais, os desertores ou se apresentaram voluntariamente ou foram capturados e estão sendo processados. E são muitos. Agora, temos, também, as instruções provisórias de desertão que estão aguardando a apresentação voluntária do desertor ou a sua captura. E, aí, nós temos quase 800 instruções provisórias de desertão. Doutora Zena, um outro ponto importante, também, com relação à justiça militar, é que é o único ramo da justiça no Brasil em que há uma previsão de pena de morte. Como é isso, doutora? Bem, a própria Constituição, ela ressalva a pena de morte prevista na legislação militar para o tempo de guerra. Então, é proibida a pena de morte no Brasil. Mas, quando a Constituição ressalva, ela dá validade àquilo que está no Código Penal Militar disposto para o tempo de guerra. E é uma pena de morte para certos crimes. Por exemplo, a própria desertão que nós estávamos falando, quando, em tempo de guerra, e ocorrente em região de fronteira, ou em região onde está ocorrendo o conflito, a pena máxima é morte. E a pena de morte, ela é prevista para ser executada por fuzilamento. No caso das tropas brasileiras que exercem missões internacionais de paz, eventualmente haveria aplicação dessa legislação? Em absoluto, porque não é tempo de guerra. Quando fala tempo de guerra, é tempo de guerra no Brasil. Nós temos que estar em situação de guerra. E é a Constituição que estabelece o que é o tempo de guerra. Uma outra pergunta, também é com relação a uma jurisdição específica da 11ª circunscrição, que é com relação a crimes militares cometidos no exterior, é isso mesmo? Sim. Exatamente a 11ª, porque está na sede da União, do Poder Central. É isso que está previsto. Antes era o Rio de Janeiro. Mudou a sede para cá, ficou Brasília. Nós temos essa jurisdição. Os crimes que são praticados fora do nosso território nacional, eles são processados e julgados aqui em Brasília. Então, nós já tivemos processos instaurados contra norte-americanos, por exemplo. Então, crimes praticados nos Estados Unidos, em Washington, em coautoria com um brasileiro, três norte-americanos, e temos processos que vêm dos lugares onde o Brasil tem tropa de paz. Então, lá também ocorrem crimes que são militares e vêm para ser processados e julgados aqui, embora esteja envolvendo o pessoal nosso. Mas, como eu disse, um processo desses pode envolver o estrangeiro também. Doutora Zilá, é claro que essa é apenas, digamos assim, uma pincelada com relação à complexidade deste ramo específico da justiça, que eu insisto ainda nessa questão, o mais antigo da justiça brasileira, mas ainda tão pouco conhecido. Mas, eu por isso agradeço a sua visita aqui aos nossos estúdios da TV Justiça mais uma vez, para que possamos passar pelo menos um pouco para o cidadão brasileiro da realidade deste ramo específico, portanto, da justiça. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de dar um pouco de publicidade à nossa justiça. E você, amigo da TV Justiça, obrigado, como sempre, por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça. O que é isso?